Fique bem ligeiro, porque os mano tão sinistro E o pano rasga, tu tá ciente É melhor você chegar no sapatinho Porque os mano já tá tudo revoltado A mente a mil, tá tudo sintonizado Bala na agulha, o calibre é pesado Esse é o fim pra quem atrasa nosso lado Pagar de malandrão não, me deixa quieto Os mano certo, responsabilidade Respeito, disciplina, na simplicidade Prossegue a rima, Deus que me guia Aonde quer que eu vá e me proteja Que eu agradeça a Deus, todo poderoso Se eu já cheguei aqui, eu sou vitorioso Agradeça a Deus, todo poderoso Aqui é o neguinho, vitorioso Aqui é o neguinho, vitorioso Antes de bater no peito, julga, abaixa a bola Procure saber quem eu sou, minha trajetória Não foi da noite pro dia, dá água pro vinho Eu confesso que demorou Eu sou do tempo que o asfalto era fora de cogitação aqui Vá cair, o futebol era na lama Passageiro do tormento Visitei a fome e nunca desisti Um por amor, dois pelo funk, consequência a fama Vou passar a visão aqui, ó Passar a visão se quiser, tá? Lançou um carrão legal, dobre a humildade Uma goma melhor, dobre a humildade Conquistou um ronetão, dobre a humildade Muita calma na soberba, imita a simplicidade Vou ter que falar aí Quem tava lá Quando os relíquias ficaram nossa bandeira Eu tava, você não, né? Deixa eu falar Pés no chão, bebê Não fala besteira Quem tava lá Quando os relíquias ficaram nossa bandeira Eu tava, você não, né? Deixa eu falar Pés no chão, bebê Não fala besteira Cê cole o que nós plantamos São 15 anos, não dias Eu tava lá bem Quando tudo começou A tua cara da nojo Pagar de soberania Respeita quem pôde chegar onde a gente chegou E ficou, hein? Quem tava lá Quem tava, hein?